Então, em relação à parte do desenho da retribuição, é isso que você vai estar se deparando em campo. Em relação às estruturas, dependendo da região, vai ser o posto circular. E aí você está trabalhando em cima dessas simbologias. E é muito simples mesmo. Está bom de estar trabalhando. Então, essa chave aqui vai ser instalada. Então, é circulada. Essa simbologia é de uma chave fusível. Uma chave de 100 amperes, que é a capacidade da chave. E o elo de proteção é de 5 amperes. O elo fusível de proteção desse transformador. Então, a chave está recuada. Vai ter concessionária que exige que tenha uma chave no próprio posto do transformador. Então, o que pode diferenciar é que essa simbologia vai estar aqui. E o desenho que a gente mostrou aqui dos detalhes, vai ter uma chave fusível nesse posto. Então, é isso que vai estar diferenciando. Projeto de substação, embora Moods pense que é um bicho-papão, mas é simples, está certo? É mais simples do que muitas vezes um projeto de agrupamento de medição. Dependendo do tipo do projeto de agrupamento, dá bem mais trabalho do que um projeto de substação aérea, principalmente. E esse projeto aqui, pessoal, é um dos projetos que mais tem saída no mercado. Principalmente a substação de 112,5 kVA. Tem muita saída, muita saída mesmo. Tem muita saída, 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 muita saída. Abertura